Então agora, vamos aqui para a tela do meu PC, que eu vou te mostrar como você pode registrar já o seu domínio e contratar uma hospedagem de uma forma bem simples e rápida. Então, o primeiro passo é você acessar aí na descrição do vídeo, vai ter um link assim, vai estar hospedagem e vai estar o link. Você clica nesse link que você já vai ser redirecionado aqui para o site da HostGator, que é a empresa que eu uso aí para poder registrar o meu domínio e já contratar a hospedagem para poder deixar o site no ar. E aqui, com esse link, você vai ter 50% off aí na hora de contratar e, se eu não me engano, você ainda ganha o domínio grátis. É isso mesmo, um ano de domínio grátis. Então, o que eu indico? Eu escolhi esse plano M quando eu fui fazer o registrar meu domínio e contratar a hospedagem. O plano M é muito bom para você fazer um primeiro site aí. Se você quiser, você pode escolher o P também, que é mais barato ainda, mas eu escolhi o M porque a minha ideia era receber muitas visitas e fazer o site crescer, né? Então, você vem aqui no plano, clica adicione ao carrinho. Aí, você escolhe ali, se você vai fazer o registro por seis meses, aqui ele dá o domínio grátis, se você pegar um ano ou três anos, né? Que aí fica bem baratinho. Aí, você pode pegar por um ano e clica ali, continuar. Ele já adiciona o cupom. Então, é bem simples. Aí, você coloca aqui, vou registrar um novo domínio, certo? Aí, você pode escolher se você vai pegar um domínio .com ou .com.br, que é grátis. .top também é grátis. .xyz .group. Então, tem várias extensões de domínio, como eu tinha falado, ó. .net.br, abc, bicho, é muita coisa, é muita coisa. Eu não vou ficar olhando isso aqui, não. Aí, você pega aí um domínio .com ou .com.br, que são os mais comuns. Aí, você põe o nome da sua empresa aqui. Põe ali o nome e clica buscar, que aí ele já vai verificar se está disponível, ó. Por exemplo, esse aqui que eu coloquei, está disponível. Deu certinho, ó, suaempresa aqui .com. Então, fica bem legal, uma ideia legal de domínio até, né? Aí, você pode remover essa proteção de privacidade aqui, colocar alterar só para você ver. E se por acaso você colocar o nome de alguma empresa ou de algum domínio que já foi registrado, é isso aqui que vai aparecer, ó. O domínio não está disponível, eu coloquei aqui teste.com, ó. Ele já falou, não está disponível. Você pode registrar essas outras opções que ele mostrou aqui embaixo. Então, é bem legal. Aí, você coloca aqui o nome da sua empresa, vamos supor. Você vai fazer um blog para afiliados. Blog dos afiliados. Buscar. Olha só, está disponível. Já fica até uma ideia aí para você, se você vai trabalhar como afiliado. E aproveita e registra aí o blog dos afiliados.com e começa o seu negócio. Depois, você pode remover essa proteção de privacidade, eu mesmo não uso. Aqui, você pode adicionar isso aqui, eu não uso também. Aí, você vai preencher os dados aqui para criar a sua conta, né? Caso você não tenha, põe e-mail, confirma, faz uma senha. Você precisa preencher todos os dados certinho aqui, tipo CPF, nome, data de nascimento. Tudo bonitinho, porque isso aqui é o registro da sua empresa. Então, como eu falei, o domínio é o endereço da sua empresa. Então, preenche tudo bonitinho, põe ali os dados do cartão de crédito ou escolhe para pagar por boleto mesmo. Clica ali que você concorda e finaliza a compra. Que aí, você já vai ter um domínio registrado no seu nome, no nome da sua empresa e já vai estar contratando a hospedagem também. Na verdade, aqui o domínio sai de graça, né? E que normalmente ele custa aqui, ó, R$60,00 por ano. Então, nesse plano aqui, ele vai sair gratuito. Você vai pagar só a hospedagem e você vai ter um ano aí de domínio e hospedagem. Aí, só daqui um ano que você vai pagar isso aqui de novo. Então, tem gente que fica com dó de investir, ó, R$143,00 para você ter o seu site registrado por um ano. Já com a hospedagem por um ano, cara, é baratinho. É baratinho demais pelo poder que um blog traz para o seu negócio. Então, depois que você preencheu tudo, você clica ali em finalizar a compra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí